Vamos falar de Futset, sabe como é essa modalidade? Pois é, vamos saber muito mais, porque em Arapiraca já tem time prontinho e jogando forte e conquistando cada vez mais espaço, porque no YouTube e canais de futebol já estão de olho nesse Futset e o Aristeu está aqui com a gente, que ele é diretor também do time do ASA aqui em Arapiraca de Futset e estamos aqui com o Leônidas Alves, que é o Léo Alves, esse é goleiro, preparador de goleiro e goleiro também e vamos conversar com ele como é que é e como está essa modalidade do Futset aqui em Arapiraca O Aristeu, como é que está essa modalidade em Arapiraca, a aceitação da torcida, para montar a equipe também porque o Futset tem uma mistura do futsal e também do futebol de campo como é que a gente pode explicar melhor o Futset? Bom dia, com certeza o Futset hoje já está, posso dizer assim, na boca do povo um esporte que nos últimos cinco anos aí teve uma crescente muito grande em relação tanto de número de praticantes como também de público a assistir os jogos aqui em Arapiraca já está bastante desenvolvido o Futset pela quantidade de equipes que vem surgindo a cada ano hoje a gente já tem aqui um calendário, uma competição chamada Copa Sertão de Futset então cada vez mais vem surgindo equipes não só da Arapiraca, mas das cidades circunvizinhas como Taquarana, Giral, Traipu, Batalha, Palmeiras então hoje esses municípios também ao redor aqui da Arapiraca já todos já estão praticando o Futset e cada vez mais surgindo equipes nessa modalidade que vem crescendo absurdamente aí no nosso estado Você destacou então o Sertão, já teve campeonatos por lá ou eles estão ainda se organizando e vindo para cá para o Agreste também para poder competir com os times dos municípios que você acabou de falar como Taquarana, Palmeiras dos Índios, né? Hoje temos duas sedes, já tem uma Copa Sertão realizada aqui em Arapiraca e também em Palmeiras dos Índios então tem um grupo lá formado que já, para facilitar também a questão de despesas, de alocamento tem as equipes lá de Quebrangulo, de Palmeiras dos Índios e das cidades próximas lá formou um grupo lá e aqui das cidades dessa região, juntando com Arapiraca, tem outra sede e outro grupo então hoje já está se expandindo em relação tanto de competições que era centralizado só em Arapiraca e hoje atualmente a gente já tem essas duas sedes, Arapiraca e Palmeiras dos Índios e a aceitação dos atletas para entrar nessa nova modalidade porque você sabe que não é tão simples assim, né? você mudar do tradicional, de repente o futebol de campo para o futebol de salão e de repente, não, eu vou ingressar no Futset mas com certeza tem algumas diferenças assim que a gente pode perceber de uma modalidade para outra, né? Qual é mais ou menos? As regras do Futset, o espaço, o campo tem uma dimensão bem menor ele fica ali intermediário entre o futsal e o futebol de campo porém, hoje, como está um acrescento muito grande até mesmo a questão de Youtube, canais de TV que tem transmissões dessa modalidade faz com que cada vez mais desperta interesse de atletas seja ele do futsal, seja ele do futebol profissional hoje, essa visibilidade está cada vez mais crescendo e com certeza, chamando a atenção de jogadores tanto aqueles que estão iniciando na modalidade como também quem já teve uma vida no futebol profissional ou até mesmo no futsal e hoje, é uma oportunidade também para o atleta quem sabe, surgir uma oportunidade e ser contratado por algum clube e seguir o seu caminho na parte esportiva seja ele no amador ou no profissional Os atletas que já entraram nessa modalidade tem alguns que você destaca ou que já estão se destacando e tendo olheiro já de olho esse aí é um atleta que realmente entrou nessa modalidade e tem se destacado, tem feito jogadas excepcionais Temos sim, alguns jogadores aqui que já despertam interesse de outros clubes inclusive, numa competição anterior no início do ano, que a gente participou da Copa Nordeste inclusive, um time de Pernambuco teve, abriu um pouquinho o olhar sobre o Azevedo um jogador também que é profissional do campo futebol de 11 hoje também praticando o futebol 7 então, assim, abre esporta então, quanto mais ele estiver sendo vício o seu futebol, com certeza vai despertar interesse de algum clube, seja do estado, seja fora até mesmo fora do país que também é praticado o futebol 7 Maravilha e vamos então falar com um dos atletas que é do futebol, é do ramo e ingressou aí no futebol e vamos saber por que ele fez esse ingresso é um goleiro e goleiro você sabe que é uma posição extremamente importante extremamente que tem que estar sintonizado sincronizado com toda a equipe não é verdade? por que você ingressou no futebol 7? decidiu, então, entrar nessa modalidade? Bom dia então, o futebol 7 ele é uma variação como o Arxel bem falou ele é uma variação tanto do campo quanto do futsal eu comecei minha vida no futebol como goleiro no campo no entanto, eu tenho só 1,71m então, eu sou muito pequeno para um goleiro de campo nunca a técnica do goleiro de campo para o goleiro de futsal é bem variada eu, particularmente, nunca me adaptei bem à quadra então, eu enxerguei no futebol 7 que a trave é menor é mais compatível com o meu tamanho uma oportunidade de tentar desenvolver um pouco melhor as minhas técnicas para dentro do futebol sendo no futebol 7 então, assim como o Arxel falou o futebol 7 ele é o meio do caminho entre o futebol e o futsal então, para mim, foi bem perfeito digamos assim e qual a posição do Asa hoje no futebol 7? então, o Asa no futsal é uma equipe recém-criada nós vamos fazer aí dois meses que nós fechamos com a presidência do Asa mesmo para a gente utilizar a marca Asa e seguir nosso rumo como Asa antes, utilizávamos o nome BEC que era a representação da zona rural aqui de Araplaca Bom Nome Esporte Clube mas aí a gente viu uma oportunidade excelente essa transição hoje o Asa a gente disputa o campeonato alagoano Série B como fomos recém-criados precisamos começar de baixo e subir no degrau a degrau para poder chegar lá na Série A a gente disputa a Copa Agreste-Sertão que é essa que o Aristeu falou que a gente tem uma sede aqui em Arapiraca uma sede lá em Palmeira dos Índios e nós estamos aí pleiteando vagas em competições nacionais em competições regionais ao que tudo indica devemos disputar em 2023 a Copa do Nordeste e Liga Nacional que já são competições regionais e nacionais também E neste sábado eles já estarão em Maceió participando de um amistoso vamos então saber aqui do Aristeu os preparativos e a expectativa para este amistoso contra o CRB, é isso? Com certeza a gente recebeu um convite por parte dos dirigentes lá do CRB e de início a gente disse um não até porque a gente tinha uma programação e tinha uma rodada também do Campeonato Agreste no sábado e como foi cancelado até por conta das eleições para a gente não perder até mesmo o foco da competitividade dos atletas surgiu essa oportunidade eles entraram em contato novamente com a gente através do Leondas e a gente não vamos se organizar e vamos então a gente aceitou sabemos que vai ser um jogo duro o CRB está há mais tempo no Fute 7 como o Leondas também já citou eles estão acostumados a disputar competições fora do estado é de uma Série A então assim apesar do pouco tempo que a gente iniciou esse projeto do Fute 7 do Asa serve também de uma preparação a gente sentir realmente o atleta e sentir também uma equipe do nível que o CRB está hoje então vai ser uma descendência muito grande esse jogo tanto para a gente sentir uma realidade de um time que está disputando competições fora como também uma equipe que está disputando a Série A que é a nossa meta como o Leondas falou estamos iniciando de baixo e se a gente conseguir o acesso futuramente a gente vai estar na Série A e pegando grandes equipes do nosso futeado Pois é, essa é a análise técnica agora vamos ver a análise do atleta que é goleiro para enfrentar aí mesmo que sendo amistoso mas é uma experiência deve ser uma experiência muito importante para todos vocês que ocupam as determinadas posições e claro jogar com um time que já está na Série A que vai disputar um campeonato nacional e vocês irão claro participar do amistoso mas também se preparar cada vez mais qual a importância disso Léo Alves Com certeza como o Alexandre falou a equipe do CRB é uma equipe bem montada uma equipe bem treinada é uma equipe muito forte a gente viu aí ao longo do ano o CRB indo bem na Copa do Nordeste que nós disputamos também indo bem na Copa do Brasil foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians em um jogo meio que tumultuado por erros de arbitragem a favor do Corinthians é uma equipe que acabou de ser campeã aqui em Alagoas também da Série A então assim é uma equipe muito dura é muito bem montada só que quando a gente entra dentro de campo a gente sabe que isso tudo fica do lado de fora lá dentro vai ser asa CRB a gente não quer saber se é amistoso se é final de campeonato o que é é asa CRB é clássico então a gente brinca que clássico a gente não joga clássico a gente tem que ganhar então assim independente de ser amistoso independente de ser preparatório para eles a gente vai para ganhar o jogo a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar lá dentro de campo mas o pensamento é independente de amistoso ou final de competição é buscar a vitória é disputa para valer mesmo né com certeza com certeza todo respeito pela equipe deles óbvio mas a gente tem que tem que buscar a vitória até porque a gente precisa a gente está aí buscando a consolidação do nosso nome dentro do Futebol 7 tanto em Alagoas quanto no Nordeste quanto no cenário nacional também a gente viu aí as principais mídias de que são ligadas ao Futebol 7 divulgando esse amistoso então assim a gente sabe que vai ter vai ter muitos olhos em cima da gente amanhã então como o Maurício falou é importante para a equipe ASA é importante para os nossos atletas é importante para o Futebol 7 Alagoana e Arapraquense toda a equipe toda a modalidade tem sua torcida você já tem uma torcida específica organizada ou ela está migrando também do ASA de futebol de campo e algumas outras de futebol de salão como é que é? não com certeza a gente já tem aqueles torcedores fiéis que acompanham desde o início do nosso projeto no entanto com essa transição para a ASA a gente vem recebendo muito apoio muito carinho da equipe da torcida do ASA Mancha Negra Instagrams por aí que são fã clubes do próprio ASA que tem mostrado apoio tem divulgado o ASA Futebol 7 então tem sido bem legal esse momento que estamos vivendo com o ASA então isso é muito importante ter todo esse apoio de torcida apoio da direção apoio enfim e isso fortalece para que a equipe realmente impulsione cada vez mais e fortaleça a modalidade aqui em Arapiraca aqui em Alagoas sim com certeza fortalece tanto a parte psicológica dos atletas falo por mim mesmo que dá aquela motivada a mais para o jogo como fortalece no aspecto o clube porque como eu te falei a gente fez essa transição de back para a ASA visando além dessa questão de fortalecimento do Futebol 7 em Alagoas no Brasil fortalecer a marca ASA também a parte de apoio financeiro para a equipe então a gente sabe que quanto mais torcedores quanto mais pessoas acompanhando nossa equipe as marcas vão ver que vão ser valorizadas e isso favorece em todos os fatores hoje fazer futebol seja ele Futebol 7 Futebol de Salão ou Futebol de Campo requer a parte financeira bem em dia então é isso que a gente vem buscando também Perfeito muito obrigado muito boa declaração vamos então fazer as considerações finais com o técnico do Futebol 7 Aristeu Souares gostaria de agradecer a oportunidade do 7 segundos de estar abrindo as portas para o Futebol 7 para o ASA Futebol 7 aqui em Irapiraca precisamos sim de parceiros como o Leandas falou então aqueles que desejarem fazer parte do nosso projeto que queiram abraçar o nosso projeto que entrem em contato pelo Instagram até mesmo a gente também pode deixar o contato do Leandas tem que fazer uma ressalva também que temos o Jeová e o Julián que faz parte também da nossa comissão da nossa direção que são duas pessoas que a gente não pode esquecer que está todos os dias correndo nos ajudando para que o ASA Futebol 7 aconteça e se fortaleça cada vez mais e convocar toda a torcida para o jogo de amanhã espero que a gente possa fazer uma grande partida independente da dificuldade que a gente vai encontrar a gente vai lutar a gente vai brigar a gente vai honrar essa camisa com o maior amor e o maior carinho maravilha esse amor pelo ASA independentemente da modalidade arrepia até e o Arapiakense tem essa força incrível tá joia então é isso muito obrigado pela participação de vocês nós que agradecemos obrigado maravilha estejam sempre as ordens aqui com o set para a gente anunciar o que for preciso para garantir a mídia e também a divulgação e fortalecer ainda mais essa modalidade do futebol aqui em nosso estado